Tudo bom pessoal? Hoje eu recebi um monte de e-mail, um monte de e-mail, na verdade eu venho recebendo já de uns 3, 4 dias pra cá muitas pessoas me perguntando o que que tá acontecendo com as companhias aéreas portuguesas e brasileiras que vão pra Portugal que não tão mais permitindo que brasileiros embarquem indo para Portugal. O que que tá acontecendo? Isso é real? Isso não é? Há uma previsão legal com isso? Há uma forma de proteção com isso? O Brasil que sempre teve uma relação muito estreita com Portugal. O que que tá acontecendo? Será que tá tendo algum tipo de proibição de brasileiros irem pra Portugal? Eu vou explicar pra vocês algumas coisas. Eu imprimi aqui inclusive uma decisão, um ofício do DRE. Vou ler o ofício pra vocês, interpretar pra vocês entenderem. Mas eu quero explicar algumas coisas pra vocês que primeiro é muito importante pra que todo mundo entenda. O Brasil e Portugal tem um tratado. O brasileiro não precisa de visto pra ir pra Portugal. Muitas pessoas falam, poxa, mas o visto de turismo... Portugal é um pouco diferente do que às vezes as pessoas comparam muito com os Estados Unidos ou outros países. Não existe um visto de turismo especificamente dito. Existe um visto de curta duração, um visto de longa duração. Eu posso fazer um outro vídeo falando pra vocês sobre as modalidades. Eu já fiz um visto, um vídeo falando sobre os principais vistos que os brasileiros acabam pedindo e os americanos também, porque eu já fiz vistos pra americanos irem pra Portugal. Mas basicamente os vistos que brasileiros usam para ir trabalhar, morar e empreender em Portugal. Já tem esse visto feito. Vou deixar até o link aqui pra vocês. Mas nesse caso eu vou explicar de uma forma bem genérica pra vocês entenderem o que está acontecendo agora, neste momento. Primeiro, o brasileiro, só com o passaporte dele, pode ir para Portugal e ficar lá durante os 90 dias? Sim. Mas vamos ler o que a legislação exige. Primeiro, o brasileiro pode ficar 90 dias para turismo, negócios, cobertura jornalística e missão cultural. Isso é o que a legislação permite. Que você, com o seu passaporte brasileiro, vá, só com o passaporte, vá para Portugal para essas finalidades. Se você chegar na imigração de Portugal e falar, olha, eu estou vindo aqui com o meu passaporte brasileiro, eu tenho cidadania brasileira, eu estou vindo aqui para negócios. Quais são os negócios? É trabalho? Não, já expliquei isso em outros vídeos. Trabalhar é diferente de fazer negócios, tá? São duas situações diferentes. Ele não te dá autorização de trabalho, ele te dá autorização de fazer negócios. Outra coisa, o prazo pode ser prorrogado. Esse prazo de 90 dias, dependendo da situação, ele permite uma prorrogação. Essa prorrogação é por não mais do que 90 dias. Ou seja, você pode chegar 90 dias, fui fazer um congresso, fui participar de um congresso, fui participar de um curso, fui participar de uma pesquisa, fui assistir essa pesquisa. Por qualquer razão, eu tive que ficar mais um tempo. Posso pedir uma prorrogação por mais 90 dias, certo? Mas uma coisa importante para as pessoas entenderem. Primeiro, o seu passaporte tem que ter validade do tempo que você vai ficar. Se você tiver um passaporte válido por 90 dias e quiser pedir uma prorrogação por mais 90 dias, você não pode, porque o seu passaporte só vale por aqueles 90 dias. Entendeu? Então, essa prorrogação tem que ser no máximo na data de vencimento e validade do seu passaporte. Ah, Daniel, mas e se eu for no consulado brasileiro em Portugal e pedir um novo passaporte? Bom, isso é uma situação à parte. Vamos falar do básico. O arroz com feijão é o que acontece todo dia. Ninguém vai para um outro país com a intenção de pedir uma segunda via de um passaporte, a menos que ele seja roubado, aconteça alguma coisa. Quem vai a turismo, vai a turismo com a intenção de voltar com o mesmo passaporte. Então, não vamos desviar o foco do vídeo, tá? Outra coisa que as pessoas se esquecem é que, além disso, que para você entrar com o seu passaporte sem, obviamente, sem um visto de longa duração, longa permanência, falando de uma forma bem simples, você precisa levar o passaporte com validade mínima de três meses ou pelo período da sua estadia lá, uma passagem, a sua passagem de ida e volta, óbvio, um comprovante de hospedagem, hotel ou na casa de quem você vai ficar, de repente uma declaração dessa pessoa dizendo que você vai ficar na casa dela, o endereço e tudo mais, um comprovante de vínculo no Brasil, de preferência um vínculo empregatício, e comprovação de capacidade financeira de 40 dólares por pessoa por dia, mínimo, tá? Isso é o que a legislação exige. Mas, na hora que você chega, muitas vezes chega em Portugal, o agente da imigração da fronteira vai te pedir esse monte de coisa? A maioria das vezes não. Nunca soube que pediram para algum amigo meu, nunca me pediram, eu tenho cidadania da comunidade europeia, então nunca me pediram nada, além do meu passaporte, e nunca vi acontecer, mas pode ser que aconteça, porque a legislação prevê isso, tá? Eles podem exigir isso, sim, e se eles não tiverem essa comprovação, eles podem mandar embora, sim. Isso estamos falando em território português. Agora vamos lá responder a pergunta dessas pessoas, por que as companhias aéreas não estão deixando os brasileiros, com esse período de turismo de 90 dias, ou seja, sem um visto de longa duração, ou sem um visto que autorize essa pessoa a residir, ou sem um passaporte da comunidade europeia? Por que não estão deixando embarcar? Porque saiu no DRE, que é o Diário da República, o despacho número 5612-A de 2020, quem quiser entrar no Google, você vai ler o despacho inteiro lá. Ele foi publicado no dia 19 de maio de 2020, certo? E ele vai falando, eu vou ler para vocês aqui algumas coisas, que eu acho que são importantes, não vou ler inteiro, porque ele é super longo, mas vamos lá. Atendendo a que a referida situação epidemiológica se mantém, tanto em Portugal como em outros países, atenta a comunicação da Comissão Europeia de 8 de maio de 2020, respeitante a decisão de prolongamento das medidas de restrição de viagens não essenciais para a União Europeia até o dia 15 de junho, ou seja, eles prorrogaram as restrições até o dia 15 de junho, certo? Então, muitas pessoas não estão conseguindo embarcar justamente por causa dessas restrições, mas vamos continuar lendo. Ele explica aqui, através do despacho, dia 24 de março, de março desse ano, a Comissão Europeia e continua, que foi estipulada essa restrição por 30 dias. Aí ele vai. Nos termos legais, será autorizada pelo CEF a entrada em Portugal de passageiros através da fronteira externa e sempre que cumpridas as obrigações impostas pela Direção-Geral de Saúde apenas às seguintes categorias de passageiros. Vamos lá, categoria 1. Aos nacionais de um Estado-membro da União Europeia, ou seja, a um cidadão da Comunidade Europeia, certo? 2. Aos passageiros de países de língua oficial portuguesa, o Brasil é um deles, da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, nos termos do acordo de transição e da Venezuela, desde que esteja assegurada a reciprocidade de tratamento nesses países cidadãos portugueses. Portugueses, ou seja, nesses países que eles mencionam aqui, eles vão permitir a entrada, desde que seja permitida a entrada de cidadãos portugueses nas mesmas condições, ok? 3. Aos nacionais de países terceiros titulares de autorização de residência ou visto de longa duração emitidos por autoridades nacionais, ou seja, aquelas pessoas que eu falei para vocês, que tem um visto, você é brasileiro, você tem um visto de longa duração, seja ele qual for, de trabalho, de residência, do que for, em Portugal, essas pessoas estão autorizadas, tá? 4. Aos nacionais de países terceiros titulares de uma autorização de residência ou um visto de longa duração emitido por um Estado-membro da União Europeia, ou seja, você pode ter um visto de trabalho, por exemplo, na Espanha, tá? Você pode ter uma autorização de trabalho na França, ok? Eles vão permitir também que entrem. 5. Aos profissionais de saúde e pesquisadores da área de saúde e trabalhadores da área humanitária. Ou, outro, as pessoas habilitadas com documento de identificação emitido pelo Ministério de Negócios Estrangeiros. Outro. Aos requerentes de proteção internacional, casos de asilo, enfim. Aos cidadãos que viajam por motivos profissionais urgentes, devidamente comprovados, tá? Ou seja, se você tem algum negócio que seja urgente, que você precisa resolver em Portugal, e você tem aqueles requisitos que eu falei lá pra você, passagem, comprovante de vínculo no Brasil, e comprovante principalmente de que você precisa ir urgente para Portugal para resolver este negócio em específico, comprovadamente, também pode embarcar e ir, tá? Aos cidadãos que viajam... Não, esse foi, já falei. Aos nacionais de países de língua oficial portuguesa no âmbito de protocolos de saúde celebrados para os atos médicos urgentes e inadiáveis. Aos cidadãos cuja entrada seja justificada por motivos humanitários. Eu quero falar um pouco disso aqui pra vocês. Eu tenho visto algumas pessoas, na verdade, duas pessoas que mandaram esses e-mails pra gente, elas trouxeram casos muito específicos, que eu entendo que elas podem sim entrar. Como, por exemplo, eles têm... A família deles mora lá, em Portugal. A família está em Portugal. Eles têm filhos estudando em Portugal. E esses filhos que estão em Portugal, um deles ficou doente, que não é por causa dessa doença que está acontecendo, é por outra coisa. Ele tem outros problemas, que ele já saiu do Brasil com esses problemas, e foi fazer faculdade lá em Lisboa. Eu entendo que esse caso também é uma questão de se justificar pra companhia aérea e se encaixa perfeitamente nessa questão aqui. Aos cidadãos afetos, incluindo aqueles a afetar, ao dispositivo especial de combate a incêndios rurais, devidamente credenciados. Aí ele fala um monte de coisa, e aqui é o que é importante. Incumbe ao CEF dar conhecimento imediato às transportadoras aéreas, ou seja, às companhias aéreas, da prorrogação dos presentes procedimentos, bem como aos oficiais de ligação de imigração do CEF em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que devem promover todas as diligências necessárias para a divulgação dos presentes procedimentos juntos às empresas aéreas locais e serviços congêneres. Então, é por isso que muitas pessoas não estão conseguindo embarcar para Portugal nesse momento. Mesmo elas estando em outros países, como é o caso de uma pessoa que mandou um e-mail pra gente que ela está no Canadá, ela estava querendo ir pra Portugal, mas ele é cidadão brasileiro, ele não tem cidadania canadense, ele nem estava morando no Canadá, ele estava simplesmente... Ele foi pro Canadá, depois ele quis ir de lá pra Portugal, ele queria ficar um tempo em Portugal. Não conseguiu embarcar justamente por causa dessa questão. Então, quando você for pensar em ir pra Portugal, você não está entendendo por que você não está conseguindo embarcar ou porque alguma companhia aérea te avisou que você não vai poder embarcar, dá uma olhada nesse despacho número 5612-A de 2020, você vai ver se você se enquadra nele ou não, se você vai poder embarcar ou não, o que está acontecendo e como está acontecendo, certo? Qualquer novidade nova eu vou trazer pra vocês aqui, qualquer coisa que possa ser realmente relevante, importante, eu vou trazer aqui pra vocês e com certeza eu vou manter vocês informados com relação a isso. A Espanha está pra fazer uma alteraçãozinha, não é certeza, mas as pessoas já estão falando desses rumores, eu vou trazer também essa informação aqui pra vocês que pode ser positiva para os brasileiros. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.